Olha ao redor e repare que tudo está mudado, tudo está diferente. Você dormiu por um longo período e não se deu conta do tempo que passou, você agora é outro homem, você carregou todo o peso do mundo sobre seus ombros sozinho e agora precisa descansar pra que possa continuar a caminhar pela estrada escura, noite adentro, pois lutaste contra o cérebro eletrônico.